Para sentir a grandeza e a beleza do meu país Basta uma só condição, é ser brasileiro e ter coração Oh, nossas praias são tão claras, nossas flores são tão raras Isto é o meu Brasil Oh, nossos rios, nossas ilhas e matas Nossos montes, nossas lindas cascatas Deus foi quem criou Oh, minha terra brasileira Ouve esta canção ligeira Que eu fiz quase louca de saudade Brasil, tange as cordas dos seus violões E canto o teu canto de amor Que vai fundo nos corações E canto o teu canto de amor Oh, minha terra brasileira Oh, minha terra brasileira Ouve esta canção ligeira Que eu fiz quase louca de saudade Brasil, tange as cordas dos seus violões E canto o teu canto de amor Que vai fundo nos corações Brasil, tange as cordas dos seus violões E canto o teu canto de amor Que vai fundo nos corações E canto de amor Obrigado.